Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo e hoje é a parte 3 do meu teste de longa duração com a Cheritigo, tá certo? Tamo batendo aqui os 100.000 km, né? Tamo com 99.000 e... deixa eu ver ali de novo, que eu já esqueci 99.791 km, tá certo? Então, olha a vinheta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e eu vou contar pra vocês aqui, tintinte por tintinte, o que aconteceu desde novembro então foram aí oito meses, faz oito meses do último vídeo que saiu aí e vamos lá, não vou dar spoiler não, até porque eu nem sei, eu preciso fazer as contas aqui eu vou fazendo as contas e contando pra vocês, beleza? Então, seja bem-vindo ao canal, se você ainda não assistiu os outros vídeos, né? Dessa série, tem o teste de longa duração parte 1, que é do dia que eu comprei ela dos 59 até os 81.000 km, isso daí eu fiz em 10 meses depois dos 90.000 aos 96.000 km, foram mais seis meses e agora nos últimos aí, que eu falei agora pouco, oito meses eu rodei aí nem 4.000 km por causa de quarentena e porque agora o carro não é mais de aluguel, né? Então, será que isso impactou na manutenção? Será que impactou? Vamos lá, eu vou dar pra vocês aqui custos, consumo, tudo, velho! Tudo que tem pra saber sobre o Chertigo, você sabe nesse canal aqui que é o que tem mais conteúdo sobre o Chertigo do mundo, eu me arrisco dizer, tá certo? Então, agora aqui eu vou olhar para a minha planilha e vou trazer para vocês aqui as conclusões a que chego, tá certo? Eu vou... sempre eu faço aquele vídeo, você aí quem viu os vídeos passados tá ligado, né? Como é que é. Aliás, eu acho que eu vou abrir a planilha e mostrar para vocês aqui fica mais didático, não é não? Quem viu o outro vídeo aí, né? Lembra de tudo que eu falei, de todos os números aquele vídeo foi no dia 14 de novembro, né? Deixa eu ver uma coisa aqui antes, vai. Na realidade, galera, eu cometi um erro aqui, desculpem só corrigindo para dar continuidade no vídeo São 11 meses, na verdade, desde o dia que eu gravei aquele vídeo Aquele vídeo foi ao ar há 8 meses, mas eu gravei ele antes Eu gravei ele em agosto e ele foi ao ar em novembro, né? Por causa das publicações aqui do canal Então, existe um gap aí, tá certo? São 11 meses, esses números que eu vou mostrar para vocês são 11 meses Isso aqui é simbólico porque é justamente desde quando eu parei de alugar esse carro para Uber Então, vocês vão ver aqui o exemplo real de uma pessoa comum usando o carro, né? A única diferença é que eu não sou uma pessoa que usa o carro para ir e voltar do trabalho, porque eu trabalho na minha casa Então, eu uso o carro só para viajar, basicamente para ir ao mercado, para ir ao hospital Vocês estão entendendo, né? O que está acontecendo aqui Detalhe que nesses 11 meses, a gente teve março, abril, maio e junho 4 meses de quarentena Nesses 4 meses, eu obviamente não viajei, não saí, né? Dizer que eu fui no mercado uma vez ou outra Devei minha mulher no hospital E de vez em quando eu rodo aí uns 80, 100 km aqui Que eu saio aqui da Zona Norte, pego as marginais Pego uma estradinha, vou até alguma cidade vizinha e volto Só para esquentar o motor, né, galera? Sem descer do carro Hoje mesmo eu acabei de dar uma volta dessa aí Foram 80 km rodados com o carro É gostoso demais, mano Até liguei na rua Você pega essas avenidonas aí sem semáforo É uma delícia, né? É uma delícia mesmo Então, esse é o único disclaimer que eu faço aqui Mas a gente pode assumir esse uso aí Como uso de uma pessoa que não usa o carro no dia a dia Para ir e voltar do trabalho Lembrando que antes ele foi usado para Uber Eu fazia Uber, eu logava para Uber, enfim Assista os outros vídeos dessa série Antes de assistir esse, tá certo? E agora eu vou abrir a planilha aqui Para a gente olhar os números e ir Entendendo eles juntos Para que a gente possa chegar a um valor Que é aquele que uma pessoa normal Que usa o carro apenas para viagens Tem quando ele tem uma Cheritigo, tá certo? Então vamos lá, galera Eu tinha acabado aquele vídeo no dia 28 do 8, né? Com esse gasto de seguro Foi o último evento Veja aqui que desses meses eu rodando com o carro Demorou... É, um mês aí e meio mais ou menos Para ter o primeiro problema Que eu já contei aqui, né? Isso aqui tem um vídeo desse dia Que foi o dia que a Cheritigo me deixou na estrada Que estourou o radiador, né? Então os gastos foram aí, ó 450 pau de guincho Porque eu já tinha esse seguro aqui Mas na ocasião aí eu já não tinha mais ele, né? Tinha abandonado o seguro nessa época Paguei aí 60 reais de estacionamento Porque esse problema deu no meu carro Num dia que a oficina estava aberta Era feriado, enfim Depois teve mais 30 Então eu gastei 90 reais Só para deixar o carro no estacionamento Lá perto da oficina 33 reais de Uber O radiador que eu comprei Custou 882 reais Detalhe, tá? Esse aqui eu comprei na concessionária Tem vídeo dessa história aqui também no canal, né? Porque o outro radiador que eu comprei Durou pouquíssimo tempo Que eu comprei no peça hoje Então eu fui e comprei o original na concessionária Custou 100 reais a mais Do que o radiador do peça hoje Então beleza Esse radiador está aí até hoje Firme e forte, né? Aproveitei para trocar cabos de velas Bobinas Filtro de ar, né? Nessa ocasião aí Troquei também o jogo de vela Já que o carro estava parado, moleque Aqui eu adotei a manutenção preventiva, né? Então Eu fiz tudo isso aqui, ó Mão de obra desse serviço De trocar o radiador Trocar bobinas Cabos Tudo isso 410 reais, né? E aí eu fiz uma limpeza do radiador Coloquei um fluido nele Bem bonitão Pra quê? Porque eu não quero nunca mais, mano Ficar parado na estrada É uma situação de desolamento É muito ruim Você ficar esperando Tava um trânsito da porra Um calor da porra Sabe? E a ponte da imigrantes tremendo Com os caminhões passando Então é uma situação desoladora Isso aqui que eu paguei de guinche Se o cara me pedisse 2 mil reais 3 O que ele me pedisse Eu pagaria só pra sair dali Daquela situação, saco? É horrível Muito ruim mesmo Então Nessa quebra aqui do carro Que foi uma quebra assim Acho que foi uma das maiores Que eu já tive aí, né? Foi psicologicamente Isso aqui até me abalou Foi difícil até voltar A pegar a estrada Depois desse dia Porque é uma situação assim Não aconteceu nada Mas, mano É muito ruim, velho É muito psicologicamente Me abalou demais, velho 2 mil 416 reais Nessa quebra aqui do radiador Você veja que você tem as peças Aí, é claro Foi a manutenção Porque o carro tava lá Mas, enfim Foi uma revisão Vamos dizer que eu fiz no carro Aí, boa De 2 mil e 400 reais É dinheiro da porra Né, galera? E aí, beleza Depois desse dia O que aconteceu com o carro? Passaram-se aí Um mês e meio Aí eu comprei um sabão 5 reais Pra lavar o carro Depois Isso daqui Esse jogo de pastilha de freio A troca É porque Eu ainda tô com aquele estalo Na suspensão Que eu troquei a caixa de direção Não resolveu Então, eu tô trocando mais peças Eu vou, paro no oficina O cara me dá um orçamento Eu vejo o que é A hora e pesquisa Se faz sentido ou não Troquei pra ver se resolvia Trocou todas as pastilhas De freio do carro Fez a troca 130 reais Não resolveu Também tem um vídeo Contando essa história aqui Não resolveu o estalo Aí um dia furou o pneu Gastei 20 reais Aí eu comprei um fluidozinho Pra completar um pouquinho O radiador Porque desde esse dia aqui Eu nunca mais coloquei Água desmineralizada Nem nada Só o fluido Já pronto para uso Misturado com as capacidades Corretas E a cada 10 mil quilômetros A gente precisa fazer Uma limpeza do radiador Esse foi o aprendizado Que eu tive nesse dia aqui Estou adotando isso Espero nunca mais Ficar numa estrada Que é muito ruim E ainda estava imigrante Imagina o lugar que eu vou Às vezes que era o meio do nada E eu estava sem a bicicleta Nesse dia Para ir pedir uma ajuda Porque às vezes você está com a bicicleta O carro quebra Você pega ela Sai andando e acha ajuda Mas enfim Fiz isso daqui Tá certo Isso aqui foi em fevereiro Veja que as manutenções Estão bem mais espaçadas Olha só Entre essa limpeza de radiador Em novembro Aí eu só fui gastar dinheiro De novo em janeiro Com o carro Sabão Essas coisas Troca de pastilha Depois em fevereiro Com esse fluido radiador Em março Eu comprei dois pneus Meia vida Por quê? Porque meus pneus Eu deixei o carro No tempo parado Na rua aqui E aí ele Simplesmente O pneu dele furou Murchou Tudo aí Quando eu fui encher Estava rasgado O pneu Aí eu fui e comprei Logo dois pneus Meia vida Da Pirelli Pneu verde Isso daqui Foi R$80 cada um Eles estão em bom estado E são pneus green Que é um pneu Que eu tenho vontade de achar Eu nunca acho Mas é um pneu Que faz economizar combustível Pelo desenho dele Então eu estou com esses dois Meia vida Pelo tanto que eu estou rodando aqui Está bom demais Esse aqui não entra na conta Mas eu fiz um vídeo Eu fiz a quitação dela R$4.937 Porque eu comprei o carro Financiado Ele começou a quebrar Eu fui consertando ele Não paguei mais as parcelas Aí minha dívida Que eu tinha gasto original De R$19.000 Ficou por R$4.000 Com desconto Depois de dois anos Sem pagar Foi muito bom isso daí Agora em maio Novamente Comprei outro fluido radiador Ou seja Vocês conseguem perceber aqui Que o radiador De vez em quando Ele está dando uma baixadinha de água Eu sempre carrego Uma boa quantidade de fluido Dentro do carro Para esse caso Coisa né Isso aqui era o dia Que eu ia vender esse carro Cheguei aí na concessionária Só que cheguei lá Os caras Queriam uma volta Muito maior Do que eu Que estava disposto a dar E eu desisti Então foi um custo aqui De R$15.000 E isso aqui é porque Eu voltei a fazer um seguro Aí do carro Não é aquele seguro bonito Não né Mas é um segurinho Que tem guinjo Tem essas coisas Então no total Nesse período de um ano Eu gastei R$2.814 Tá certo Quantos quilômetros Eu rodeio Eu vou fazer essa conta E já conto para vocês aqui Aqui então Só para a gente resumir Curiosamente foi no dia 28 Também que eu gravei O último vídeo Foram aí 4.291 quilômetros Percorridos R$2.814 Gastos com manutenção R$1.439 Com combustível Tá certo O total é R$0.99 por quilômetro Que eu estou gastando Com esse carro Somando combustível E manutenção R$1.00 Praticamente Como eu sempre me baseio Naquele R$1.40 De Uber Então está mais barato Sendo que de combustível R$0.34 por quilômetro Por que isso aqui Então o carro não é a gás Ou anônimo Ele é a gás Só que o detalhe é O uso gás dele Praticamente só dá Para uso urbano Porque a autonomia dele É 120 quilômetros Que eu consegui uma vez Saindo de São Paulo E no Porto Holândia 120 quilômetros Na estrada Então quando eu viajo Mais do que 120 quilômetros Eu com certeza Acabo usando mais gasolina Do que gás Então por isso Que meu custo Por quilômetro Ele ainda é alto No dia que eu fiz Essas contas Eu fiz, refiz Olhei para vários períodos E sim Usando álcool E gasolina Aliás o GNVI A gasolina R$0.34 por quilômetro Que eu acabo gastando De combustível Antes da conversão Era R$0.44 Então ou seja Se você tem GNV Mas você viaja muito Porra O que que pega na viagem Às vezes você faz Uma viagem longa E aí Você vai abastecer Aqui seu tanque Não dá para ir e voltar Porque esse carro aqui 17 quilômetros Na gasolina Eu consigo fazer na estrada Mais 20 no kit gás Então isso aí Vai me dar uma autonomia Ele tem praticamente 60 litros De tanque de gasolina Isso aí vai dar Quanto de autonomia Vai dar quase 1300 quilômetros Às vezes não dá 1300 não dá Para ir e voltar Então acaba Eu abasteço Fora de São Paulo E fora de São Paulo A gasolina é R$5 Tem lugar que bate R$6 Então ou seja É foda Se eu tivesse mais Um cilindro de gás Aqui tem lugar Que não tem gás Tem lugar que Uma vez eu fui passando Se o preço do gás Lá estava o mesmo Preço da gasolina Que merda Enfim R$0.34 por quilômetro Esse é o custo Que eu tenho aqui Com o meu carro a gás Com cilindro de R$7,5 Sendo que na cidade Não chega a R$0.20 Mas como eu pego Muita estrada com carro Já viu Eu ando mais na estrada Do que na cidade No último ano Marutenção por quilômetro R$0.66 Então é uma manutenção salgada Detalhe é que aqui Nesse período Eu não paguei documento Eu teria que pagar Mais R$1.500 de documento Com a quarentena Detran fechada Inspeção GNV fechada Enfim Vocês estão ligados Até que foi um número Mais ou menos bonito Bom, então basicamente É isso O gasto mensal Faltou fazer a conta Do gasto mensal São R$2.400 Dividido por Por 11 meses Esqueci de fazer essa conta Espera que eu vou fazer Eu já volto Bom, só para não ficar Devendo para vocês Foram 10 meses Nesse total Mais ou menos 429 quilômetros por mês O gasto total De manutenção E combustível R$425 Só a manutenção R$281 E o combustível Mensal R$143 Cara, eu gosto muito Desse número Você vê que baixou bem Antes era R$600 Só de manutenção Fora o combustível Agora Manutenção e combustível R$425 Porra Está de graça Né galera Eu ganho isso aqui Sem trabalhar Então galera Estou feliz Consegui R$425 Por mês É isso que eu gasto Com esse carro Nos últimos 10 meses Entre combustível E manutenção Sendo que a manutenção Dele Está aí Vocês viram R$200 Pouco por mês Então agora sim Está naquilo De que eu julgo Ser justo Para um carro Justo não Está barato Né Barato Né Como diz o pessoal Lá do Do canal Japão Nosso de cada dia É claro que fica barato Porque o carro está mais parado Que andando Então é o que eu falei Num vídeo anterior também O segredo para seu ativo Nunca mais quebrar Qual que é? Você não anda Você não anda com ela Você anda pouco 400km por mês Veja só Que nesse período Teve quarentena Teve um monte de coisa Teve época que choveu muito Quase não viajei Então basicamente O carro ficou encostado Na rua 2, 3 meses Parado Enquanto eu estava com o Fusca Antes do Fusca arrebentar também Mas assim Estou num momento De enxugar Enxugar tudo isso Estou gostando De estar economizando dinheiro Com esse carro aqui Então Realmente Fica aí a dica O Atigo É um ótimo carro Para você ter ele Apenas para viajar Ir ao mercado E se você é um trabalhador Remoto como eu Ou você é uma pessoa Que vai de ônibus Para o seu trabalho Não tem coisa melhor Tenha uma Chertigo E seja feliz Está certo? Economize dinheiro Você pode ter o mais SUV Claro Você vai gastar Pouco para comprar ela E case com esse carro Fique com ele muitos anos Que vai fazer uma diferença Financeira maravilhosa Na sua vida Se você for ver 400 reais Ao longo de 60 anos 400 reais por mês Quantos mil reais Que dá Dá uns 600 mil Mais ou menos É dinheiro para caralho É né Esses dias eu fiz uma conta Que você andando com o carro Você vai gastar Mais ou menos 1 milhão Ao longo de 50 anos É dinheiro para porra É mas entre ter 1 milhão E ficar andando de ônibus E não ter 1 milhão E andar de carro Minha vida inteira Eu acho que vale Tá ligado? Se puder ser menos Melhor né Se eu conseguir manter Esse valor aí Claro que não Contempla desvalorização Andei fazendo vídeo Sobre isso aqui no canal Também Se for contemplar Desvalorização O custo fica maior Mas desvalorização Você só tem Na hora que você Vende o carro Se você não vender ele Beleza Você nunca vai pagar Desvalorização né Então eu acho que Você tendo um carro Desse aqui A gás natural Para você andar Isso você Você pode até viajar Com certa frequência Com ele sim Ir ao mercado Ir na farmácia Ir na padaria Dar um rolezinho É uma coisa que vale a pena Mano 400 reais por mês O que você faz Com 400 reais hoje em dia? Você não faz nada Não dá nem o que você faz Às vezes eu vou para a praia Passa uma noite lá Eu gasto mais do que isso Tá certo? Então é um custo Que vale a pena Tá ligado? Agora tá valendo a pena Ter esse carro aqui Não trocar ele Tá com um segurinho aí Básico Tá com tudo no jeito Um carro que tem conforto Estou economizando Na minha ergonomia Eu fico confortável nele Eu sou um sujeito De 2 metros de altura Esse tipo de carro É muito bom Para quem é grande E eu vou começar Uma série de vídeos Eu estou gravando Esse vídeo aqui Hoje é 28 do 6 Ele vai para o ar Lá para agosto Mas eu vou começar Uma série de vídeos Mundo das SUVs Porque mano As SUVs são injustiçadas A galera fica falando Mal de SUV por aí E SUV é do caralho Só quem tem uma SUV Quem gosta de uma SUV Para saber Por que esse carro aqui Está ganhando tanto mercado Esse estilo de carro Por que todo mundo Quer ter uma SUV hoje em dia Por que é o que vende SUV Porque velho Basicamente tem duas coisas Uma porque a SUV É um produto do caralho É um carro alto Um carro grande Dá uma sensação De segurança maravilhosa Para você andar no trânsito Ele é espaçoso Enfim É maravilhoso ter uma SUV O produto é muito bom O segundo É que os concorrentes Estão ficando caros Porque aquela coisa Você vai no açougue O quilo do patinho Está 20 reais O filé mignon Está 50 Está 45 Está 40 Você vai comprar o patinho Agora se o quilo do patinho Está 35 O filé mignon Está 45,50 Você vai comprar logo O filé mignon Está certo O que acontece no mercado De carro É isso O carro Retezinho Básico Entre aspas Ele está tão caro Que você põe um pouquinho A mais Você pega uma SUV Que nem o Jeep Renegade Se não me engano O Jeep Renegade É o líder de vendas De SUV Porra Jeep Renegade Se você tem uma tendinite Se você tem uma diabetes Você consegue um atestado Você compra um zero quilômetro 54 mil reais 54 mil reais É o preço que os caras cobram em hatch Onix Está ligado Então mano Mesmo se você for comprar ele por 70 Sem desconto Sem nada Você tem 50 pau ali Para comprar um hatch Um subcompacto O Up Por exemplo O Up Chega a 48 mil reais A versão básica O TSI Chega a 60 Você põe mais 10 em cima Você anda em um carro alto Entendeu Por isso que Por isso que a SUV vende Deita os carros que estão aí Que estão caros Porque o detalhe é Os carros que eram baratos Antigamente Os subcompactos Sedã Esses menorzinhos Eles subiram de preço E eles estão Num nível de preço Que mano Já que eu vou pagar caro Eu compro logo uma SUV Acho que é esse que está acontecendo No mercado hoje E claro A galera não compra carro zero Carro zero é inacessível Você vai comprar um carro usado Então entre o público Que compra carro zero O cara vai acabar comprando uma SUV Ou vai alugar O aluguel de carro Também vai crescer bastante Porque o carro está ficando Que nem casa O carro Ele já era caro De um ponto Que você não consegue comprar À vista um carro Principalmente novo Você tem que financiar Você veja que o carro Ele está Os caras estão usando Tudo que é artimanha Tudo que é Que é forma de De organização De coisa Para poder vender o carro caro Eles não querem Eles não baixam o preço do carro Para as pessoas comprarem Não Antigamente você comprava um carro Dava uma entrada E financiava ele Hoje você compra o carro Você dá uma entrada Você financia E você ainda tem que pagar Uma parcela residual Está que nem imóvel Imóvel é assim Você financia ele Depois no final Você tem que pagar uma parcela Daqui a uns tempos O preço vai continuar subindo O que eles vão fazer? Eles vão pôr as parcelas Mais aquelas ajustes Que nem tem imóvel A cada seis meses E o aluguel também Você consegue conceber O que é você alugar um carro Igual imóvel Imóvel Por que a gente aluga a casa? Porque a casa é cara Para caralho E aí você tem Todo o mercado financeiro Por trás Os fundos As empresas Os incentivos fiscais Você tem a regulação Por um lado Te batendo Para poder obrigar o carro A ter um monte de equipamento Fazendo ele ficar caro Depois você tem A carga tributária Cobrando em cima Desse carro aqui Porque porra Você tem um carro De 20 mil Carro básico Pelado Sem ABS Sem airbag Sem ar Sem nada Você vai cobrar Um imposto Em cima dele Vamos supor 50% 10 mil reais É imposto Se você põe Airbag ABS Essas coisas O preço do carro Vai para 40 mil Você está entendendo Você põe 10 mil A mais de equipamento Mas isso faz o preço Do carro subir Em 20 mil Por que? 10 mil é equipamento Mas tem mais 10 mil Que é o imposto Então você vai subindo O preço do carro Lá para cima Aí você joga financiamento Para a galera Você dá isenção De imposto Para a locadora A locadora compra O carro hoje Tipo Renegade De 70 paula Comprou uns 40 E ela aluga Chega no ponto Que vale mais a pena Você alugar o carro Do que você comprar E aí claro Vai gerando um mercado E o final das contas Que deixa a gente Que gosta de carro triste É o que? O negócio só vai encarecer Tá ligado? Nunca a gente pode ter Essa ilusão De que o carro Vai baratear O carro nunca vai baratear Porque vai vir Carro elétrico agora Está previsto aí Para 2030 Você não vai mais Poder usar gasolina No seu carro Então o que vai acontecer? Todos esses carros Que são a gasolina Eles vão parar De poder rodar E claro Você pode converter Para o gás natural O gás natural Ainda vai ser aceito Nessa realidade Mas a princípio Você não deixa O mercado livre Desregulado Como ele deveria ser Para que novas tecnologias Venham Elas surjam Elas sejam adotadas Elas vão barateando Não Você cria uma nova tecnologia Por exemplo Carro elétrico Por exemplo ABS Airbag Essas coisas Você vai colocando aquilo ali E tornando obrigatório Então você tira a opção De você comprar outro Carro mais barato Sem aquilo Então o carro vai ficando Cada vez mais caro Cada vez mais caro Cada vez mais caro Até chegar ao ponto Dessas bizarris Que a gente tem hoje Financiamento com parcela final Aluguel De carro Você pode Pensa só Você alugar o carro Ser mais barato Então é isso que vai acontecer Galera O carro no futuro Ele vai ficar Tão caro Ele já é caro Pra caralho Hoje Ele vai se tornar Cada vez mais caro E jamais pode ter Essa ilusão De que um dia Isso vai se baratear O carro se barateou Lá atrás Quando a gente tinha lá A Henry Ford Criou a linha de montagem Lá Também na Alemanha Adolf Hitler Por todos os mares Que ele fez ao mundo Mas ele criou o Fusca Que foi um carro barato Então esse ciclo Que a gente teve lá atrás De derrubada Do valor do carro Que era o que? Livre mercado Produção Engenharia Tecnologia Barato Agora hoje Que a gente tem A burocracia Obrigando você A ter um monte de coisa Num carro Que você nem precisava E encarecendo o carro De volta Aí você tem a esquerda Tratando os carros Como se fossem O mal do mundo Você tem os ambientalistas Que também não gostam de carro Você tem os coletivistas Que nunca vão gostar de carro Porque carro é individual Carro é um negócio Pra você Que te dá liberdade E a esquerda Os coletivistas Odeiam liberdade Eles não querem Que a gente tenha liberdade Querem que a gente seja gado Quer que a gente entre Num ônibus Aí no metrô apertado Sem ter controle Pagando uma tarifa cara Sem ter controle De por onde Aquela porra Daquele ônibus vai passar Então eles querem Tomar isso da gente Eles estão aí No poder O poder O mundo é de esquerda O sistema é de esquerda A democracia é de esquerda Sabe por que Que a democracia A esquerda Sempre vai vencer Porque a esquerda É aquele pessoalzinho De boa Que sabe conversar Sabe contar aquela mentira Loroteiro Porque a própria Ideologia da esquerda Ela é inatingível Um mundo comum Onde todo mundo Ganha a mesma coisa Todo mundo é igual Isso nunca vai ser atingido Porque todo mundo É diferente Então as pessoas São diferentes em habilidades Em talentos Em opiniões Em vontades Então vai gerar Resultado diferente Sempre vai ser diferente Mas eles sabem vender Isso tão bem E aí vem os ambientalistas Ai vamos salvar o mundo Taca imposto Em cima do motorista Taca regulação no carro Taca regulação Que nem aquela história Do dieselgate Da Vox Os caras Mano Você tá ligando Pra isso Eu não ligo pra isso Isso é uma bobagem Tão grande Ai não A empresa perdeu o mercado Perdeu o marco Eu acho que o público Que compra carro Não liga pra essas bobeiras Tá ligado Não liga mesmo Não liga de verdade Então eu fico assim Realmente é o mundo Tá caminhando pra um lado Que eu não gosto De pra onde ele tá indo Isso é claro Deixa a gente chateado Mas mano Vamos pagando preço Enquanto a gente tiver condição De ter o nosso carro De usar o nosso carro Vamos aproveitar essa liberdade Que a gente tem Que talvez no futuro Quando a gente tiver velho Nossos filhos Nossos netos Ninguém mais vai poder Ter esse poder Esse prazer De ter um carro Esse prazer De três horas da manhã Você ter uma emergência Você pegar seu carro E ir pro hospital E ir pra farmácia E você tá um dia de chuva Você entrar dentro do seu carro Na sua garagem E descer no seu destino Seja ele longe Uma outra cidade Seja na mesma cidade O que seja Esse poder Essa liberdade De fazer o caminho Que você quer fazer De você tá indo pra um lugar Às vezes ali Você tá indo Pro interior Aí você vê que tá um puto solzão Você pega o retorno E vai pra praia Velho Muda o seu destino É você no comando É o individual É o poder Do indivíduo O carro ele representa isso Vou encerrando esse vídeo Por aqui Tô muito feliz Que meu carro Tá economizando dinheiro Nesse período E olha Todo mundo que tem carro Todo mundo que gosta de carro Todo mundo que é motorista Vamos pensar mais Sobre essas coisas Vamos se organizar Né galera Acho que o grande ponto É que estão aprovando Uma nova gasolina Que vai ficar mais cara Olha só Você veja Como é absurdo isso Todo mundo que quer Uma gasolina mais barata Eles vão inventar Uma gasolina Ah é melhor Fica mais cara Por quê? Pra atender ambientalista Pra atender porcaria de regulação Né E pra atender lobby De indústria de etanol Também né Porque o petróleo Caiu de preço agora O que que acontece Gasolina abaixou de preço Pra um tal nível Que não compensa mais A galera abastecer com etanol Então eles estão criando Essa nova gasolina Pra ficar mais cara Pro etanol voltar A valer a pena Pra salvar a indústria do etanol É o governo Mano É a política A gente Nós somos milhões De pessoas Milhões de motoristas Milhões de donos De carro Até quando A gente vai deixar Esses filha da puta Ficar botando nosso cu E cobrando imposto A gente precisa se organizar Galera Você pensa só Que taxista Tem quantos? Cinco mil taxistas Em São Paulo Os caras conseguem Reivindicar as coisas Imagina a gente São milhões O dia que a gente Se organizar Se unir Faz um protestinho Nacional De motorista Uma semana Bloqueando as ruas Andando em marcha lenta Pra você ver Se a gente não muda Essa porra toda O poder é nosso Né galera Agora a gente precisa Se organizar A gente precisa chegar Num ponto que A gente bota o pau Na mesa Que é a gente Que tá pagando A conta Dessa porra toda A gente não pode Ficar deixando Os caras Ficar encarecendo As nossas coisas Isso é uma forma De escravidão Uma escravidão Como eles estão Tomando nossos bens Primeiro eles tomam Nossos bens Depois eles silenciam Nosso discurso Depois eles nos jogam Na prisão E por último Eles nos matam É isso que a gente Não pode deixar Acontecer no Brasil E no mundo A gente precisa Bater de frente Com todas essas Ideologias coletivistas Malditas Que estão aí Que no final das contas Vai fazer a gente Trabalhar demais Ter uma vida bosta Pra quê? Que porra de mundo É isso que esses caras Estão querendo obrigar A gente a viver? Não vamos aceitar Isso daí galera Não vamos ser Cordeirinho No pô abate não A gente precisa Bater de frente Levantar E mudar Porra Pra que a gente Possa continuar Tendo as nossas liberdades Tendo o nosso prazer De ter uma vida da hora Beleza? Então deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Eu sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo Aqui é o canal Que mais tem conteúdo Sobre Xeritigo Também tem uma pintada De política De anarcocapitalismo De minimalismo Tudo aquilo que Torna a nossa vida melhor E faz a gente ser mais livres Pra poder viver o dia de hoje Carpe diem Isso que importa Tá certo? E não ficar servindo A ideologia coletivista Dos outros Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau